Dia de lavar a roupa A mamãe de vocês chegou! Lá, 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 lá! Awww, meu querido bebezinho! Awww, meu pequeno raio de sol! Awww, meu docinho está tão magrinho! Awww, vamos até a casa do urso pegar leite com ele! Vamos até a casa do urso pegar leite com ele! Olá, vamos pegar leite! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso? Alimentar o bebê? Alimentar o bebê? Alimentar o bebê? Meu bebê está chorando de fome Meu bebê vai ficar bem alimentado Oh! Ah! Olhe bem para o gatinho, quando bebe todo o leite Ele limpa o coxinho, então dorme bem contente Antes de entrar em casa, o foguinho aprendeu A limpar todas as patas, isso nunca esqueceu Escolhe bem os dentes e labia as mãos Para os dentes, mostra um sorrisão Escolhe bem os dentes e labia as mãos Para os dentes, mostra um sorrisão A sujeira tem bactérias e elas podem fazer mal Podem dar doenças sérias, não é nada legal É importante se lavar, é higiene pessoal Se banhar e se cuidar, para manter o alto astral Escolhe bem os dentes e labia as mãos Para os dentes, mostra um sorrisão Escolhe bem os dentes e labia as mãos Para os dentes, mostra um sorrisão Escolhe bem os dentes e labia as mãos Para os dentes, mostra um sorrisão Escolhe bem os dentes e labia as mãos Por favor, por favor, mostrar um sorrisão Como assim? Eu não sou mais mamãe? Ai, as minhas roupas robas! Minhas roupas! A seu serviço, um dia depois do aniversário Ok, ganhei esse presente Esse eu também recebi Esse eu também ganhei Parece que eu ganhei todos E aquele ali? Ele não está na minha lista Ah, ele lembrou de mim Ele nunca esquece Uau! Ei! Olhem isso! É muito incrível! Ela não é muito maravilhosa? Olha o que ela pode fazer! E ela fala também! Bom dia para todos! Eu só machucou! É um prazer conhecer vocês! E ela pode até dançar! Está na hora de dançar! Vamos lá! Quero te apresentar a Urso! Urso! Olha para ela! Ela não é maravilhosa? Por que que tem tanta água no chão? O que foi que aconteceu por aqui? truly, isso aí é uma é maravilhosa! Se inscreva no canal! Olha para as suas seguintes! Tive que perto! Tive quelque Half-Ford, Tive tocando algo! Um avião de todos! Tive que ter crescido! Tive que é uma bruta! Especialmente! Tive tido que se inscreva em pergunta! Tive que se inscreve em conta! Tive que surpreende! E aí Ela já machucou! Ela pode fazer coisas muito legais! Não, não, não! Não dá pra brincar aqui! A gente volta quando você terminar de limpar! Você deveria arranjar um robô que nem o meu! Ela ajuda muito! E você não vai ficar entediado! Chega! FATAR! 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 Vamos lá. 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 Herbert Wells, a máquina do tempo. Está aprontando. Vamos lá. Assim é o mundo. O passado, o passado. Vamos lá. 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 De novo. Começaré. Vamos lá. A primeira roda. Fazendo travessura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu bebê. Vamos lá. Meu bebê. Meu bebê. Então, todos bem. Alguém? Vamos lá. 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 Lá no céu. Guia da programa. Vamos lá. 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 Vamos lá.